Música What's on? Música Kim Su, de 29 anos, que teve papel coadjuvante na recente série Snowdrop, faleceu nesta quarta-feira. Quem nos deixou repentinamente em 5 de janeiro, disse sua agência, em um comunicado na quarta-feira. Os indutados estão profundamente tristes com o falecimento repentino da atriz. Por favor, evite relatar falsos rumores ou especulações para que a família possa chorar em paz. A declaração da agência foi traduzida por Yowong Dailey e não deu nenhuma causa da morte. Em Snowdrop, Kim Su interpreta um ativista estudantil que divide um dormitório feminino com a protagonista Yonghu, interpretada por Jisoo. Kim nasceu em 16 de março de 1992, mas a mídia coreana relata que ela tinha entre 30 e 31 anos devido a métodos diferentes de cálculo. Snowdrop se passa em 1987 e acompanha misterioso em Suhu. Um dia, ele aparece todo ensanguentado em um vestiário feminino encontrado por Yowong. Mesmo apavorado com a situação, Yowong decide ajudar o rapaz a escondê-lo. Ela então busca descobrir sobre seu passado e o que aconteceu para que chegasse até ali. Aos poucos, os dois criam uma forte conexão e desenvolvem um relacionamento romântico. A série gerou polêmica feroz sobre sua precisão histórica, escolha de canções e descrição dos norte-coreanos. Os patrocinadores teriam retirado seu apoio e uma petição ao presidente da Coreia do Sul foi lançada, supostamente recolhendo mais de 300 mil assinaturas. Até o próximo What's On! What's On! What's On!